Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui, vamos dizer assim, no açudinho mais tradicional de Pacajús, que é justamente o açude Cacimbão. Gente, as fortes chuvas que vêm caindo nos últimos dias, proporcionam imagens dessa natureza. Inclusive até algumas pessoas relataram para a nossa equipe de reportagens que há muito tempo, e é bem verdade, que o açude Cacimbão não sangra. Aqui vocês já observam, vem comigo, Samuel, que há esse sangradouro aqui, que passa justamente da antiga BR-116. Toda a água que vem da rua, vem justamente para cá. Além das outras localidades, vem como ali, olha só, a parte que vem lá do conjunto da Coab, algumas repartições que até mesmo, como por exemplo, vem água também ali do bairro Banguê, que deságua aqui. Enfim, aqui, vamos chamar do desafogo, onde que do outro lado, ele emenda ali com o açude do Semenesinho, passa para o açude do Carfinato Carlito Lopes, e consequentemente vai para o açude do Valmir Falcão, deságua no açude do Ivan da Reciclagem, e toma o seu percurso, que é o açude Pacajús. Mas, aqui vocês têm uma dimensão de como está o inverno aqui nessa região. De ontem para hoje, muita chuva, mas muita chuva mesmo aqui nessa região. A Prefeitura, inclusive, está realizando esse trabalho aqui de se fazer essa rotatória. Alguns canteiros que estão, digamos, sendo colocados em frente ao Guaratu Hotel, ao antigo Guaratu Hotel. Mas, assim, o real motivo de estarmos aqui fazendo essa matéria e realizando essa matéria, é justamente para mostrar. E nós iremos passar para o outro lado, para que você possa ter uma dimensão da lâmina de água que está passando para o outro lado. É algo, assim, espetacular. Você irá conferir comigo, que o pessoal passa, fala com a nossa equipe. Está sendo realizado também um trabalho de dar uma contenção melhor para quem precisa transitar as margens aqui da Expedito Chaves Cavalcante. Mas, aqui é justamente a lâmina que eu mencionei. É algo, assim, espetacular. É justamente daqui que ela passa e segue o seu percurso natural. Bacana de se ver. Melhor ainda de se mostrar, meu amigo Vieira, por aqui. Bom dia. E, assim, mostrando a força do inverno, a força da natureza, aqui no município de Pacajus. Com imagens de Samuel Vitor Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. E aí E aí E aí Tchau, tchau.